Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, horário que você estiver chegando nesse momento, tá? Seja bem-vindo. Olha aqui, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Por aqui a gente fala sobre muita coisa, porque a vida é muita coisa, né? Então, fique à vontade, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações, tá bom? A gente vai falar sobre a noite histórica do SBT e, claro, também, né? O coração pela boca dos palmeirenses. Foi assim, mais ou menos assim, uma explosão de audiência que levou o SBT à liderança, batendo, inclusive, a Globo por quase 50 minutos na transmissão e também os palmeirenses com o coração querendo pular por tudo que é canto do corpo, né? Bem, gente, é o seguinte, primeiro eu vou trazer para vocês aqui como é que foi a audiência do jogo, né? A gente vai trazer momentos antes do jogo e também momentos durante o jogo, tá? E aí, claro, o resultado preliminar da média de audiência, tá? Muito bem, vamos começar aqui a partir das 8 horas da noite, tá? Às 20 horas, mais ou menos, ali, 8 da noite, né? Portanto, 1 hora e meia antes do jogo, gente, de Palmeiras e River em São Paulo, a Globo aparecia com 25,5 pontos de audiência. A Record estava em segundo lugar com 7,1, o SBT aparecia com 6,1, ou seja, em terceiro lugar e a Band aparecia com 4,6, isso às 8 da noite, tá bom? Bem, agora, dá uma passadinha 12 minutos depois, tá? Mais ou menos ali por volta de 8 e 12 da noite, tá? Olha, a Globo estava com 25,8, a Record com 7,1, ou seja, se mantinha, né, a Record, o SBT oscilou positivamente, foi para 6,2 e a Band ficou com 4,3. Aí, gente, é o seguinte, a gente avança alguns minutos aqui, e vocês vão ver que, à medida que o jogo vai se aproximando, a audiência do SBT, mais uma vez, assim como na semana passada, foi crescendo também. Às 8 e 40, mais ou menos, ali, a Globo estava com 25,7 pontos, a Record estava com 9,3 e o SBT já aparecia com 8 pontos de audiência. A Band tinha caído para 1,5, ou seja, 1,5 ponto, tá bom? Bem, agora, avança mais um pouquinho, mais ou menos meia hora antes do jogo, por volta de 9 horas da noite. Olha só o que estava acontecendo aqui às 9,3 da noite, para ser mais específico, né? A Globo aparecia com 27,1 pontos de audiência, a Record estava com 10,3 e o SBT aparecia com 8,6. A Band fechava esse top 4 aí com 1,3 ponto. Pessoal, é um minuto antes de começar o jogo, nessa terça-feira, agora, dia 12, né, de janeiro, o SBT passa já para a vice-liderança. A Globo aparecia com 28,8 pontos, o SBT com 11 pontos, a Record com 10,4 e a Cultura com 1,1. Importante citar que, nesse horário, a Globo transmitia o Jornal Nacional. O SBT estava ali prestes a começar a partida, tá bom? E a Record estava passando amor sem igual. Agora, vamos para as 21h34, e aqui, ou seja, 4 minutos depois de começar o jogo da Libertadores entre Palmeiras e River Plate. Olha aqui, gente, a Globo aparece aí com 28,8, o SBT dá um salto, vai para 13,7, a Record fica com 10,1 e a Cultura com 1 ponto. Dando um salto um pouquinho maior aqui, às 9h40 da noite, portanto, 20 minutos, 10 minutos de transmissão, perdão, da partida, né, 10 minutos de transmissão da partida lá no SBT, a Globo aparecia com 27,9, o SBT com 14,6, a Record com 8,3 e a Cultura com 1,6. O SBT já tinha subido mais a sua audiência encostando nos 15 pontos, né? Agora, gente, a gente vai dar um pulo para as 21h49. Às 21h49, aqui, a Força do Querer, novela das 9h da TV Globo, já estava no ar. A Globo estava com 26,4, o SBT com 15,7, a Record com 10 pontos e a Cultura com 1,6. Avançando um pouquinho mais, ou seja, dois pontos, né, ali, dois minutos, né, para ser mais exato, né, dois minutos a mais ali, né, no tempo, a Globo estava às 21h52, a Globo estava com 26,9, o SBT já aparecia com 16 pontos, a Record com 10,1, a Cultura com 1,6. Às 10h05 da noite, gente, é o momento em que o SBT já começa uma reação mais forte, porque a Globo, exibindo ainda, né, a novela das 9h, aparece com 27,1 e o SBT encosta nos 18 pontos, marcando 17,9. A Record está com 7,1 nesse momento e a Cultura com 1,5. Agora, gente, veja só, se aproximando ali do finalzinho do primeiro tempo do jogo, que terminou por volta de 10h20 da noite, primeiro tempo do jogo, Às 10h17 da noite, para ser mais exato, a Globo aparecia com 26,2, ainda transmitindo a novela das 9h. O SBT já dava um salto para 19,4 pontos de audiência. Lembrando, esse número já era maior que o outro recorde anterior do jogo do Palmeiras que o SBT conseguiu. A Record aparece com 6,3 e a RedeTV com 1,5. Gente, a partir desse momento, quando a Globo voltou do intervalo, ela ficou cerca de 40 minutos exibindo a novela sem ir para o intervalo. Foi uma coisa inédita, né, nesses últimos anos aí. Eu não lembro de algum momento em que a Globo tenha utilizado uma estratégia assim. Assim, geralmente, cada parte ali da novela tem algo em torno de 10, 15 minutos no máximo. Mas 40 minutos sem abrir intervalo foi uma estratégia da Globo justamente para frear essa audiência do SBT. Então, olha só, a gente vai aqui para as 10h46, vamos evoluir para as 10h46 da noite. Era um momento ali que a novela da Globo estava chegando ao fim. Não tinha chegado ainda, mas estava chegando ao fim. Olha o que acontece. A Globo estava com 28,8 pontos. O SBT já estava com 20,1 pontos. Essa já era a maior audiência nos últimos anos do SBT, exibindo, no caso, esse jogo aí do Palmeiras. Avançando 6 minutos mais, olha aqui, às 10h58, veja só como é que a situação está. Às 10h52, né, veja só, 10h52, tá, gente? Veja só o que acontece. Se a Globo está com 24,8, aqui a novela já tinha terminado e tinha começado a Cor do Poder, né, a série que está sendo exibida agora na Globo. Então, a novela tinha acabado há poucos minutos e a Globo já estava com 24,8 e o SBT já estava com 21,3. Perceba por que a Globo estava esticando a novela, porque ela sabia que perderia público precioso nesse momento de transição. E aí, quando nós chegamos aqui, pessoal, às 22h58, portanto, às 10h58, 58 minutos, e a informação é que às 10h55 o SBT já estava na liderança, olha só os números das 10h58. O SBT estava com 21,5 pontos de audiência e a Globo com 20,3. Portanto, o SBT já estava na liderança e a informação de que às 22h55 o SBT já estava nessa liderança. Vamos lá. Às 11h10 da noite, presta bem atenção como os números aparecem. O SBT aumenta, né, esses números aí, estica um pouquinho a liderança. O SBT às 11h10 da noite vai para 22,3 pontos de audiência. A Globo fica com 18,6 pontos. Dez minutos depois, às 11h20 da noite, o SBT está marcando 22,6 pontos, né, e a Globo cai para 17,1 pontos, exibindo já a série que eu te falei, tá certo? A Cor do Poder. E aí, gente, às 23h26, próximo, portanto, do fim da partida, o SBT está marcando 22,2 e a Globo está marcando 16,3. A partir desse horário, geralmente, o número de televisores ligados, a audiência vai caindo realmente porque a gente vai elevando o horário, né, vai ficando mais tarde. Então, nesse caso aí, de acordo com os dados prévios, né, o SBT ficou com 19 pontos de média, isso de acordo com os dados prévios, tá bom? 19 pontos de média e atingiu 23 pontos e pico. Gente, essa é a maior audiência do SBT nos últimos 11 anos. Se a partida passada entre Palmeiras e River, o River e Palmeiras lá na Argentina, aquele 3x0, o SBT tinha marcado a maior audiência dos últimos dois anos, esse ibope agora que o SBT consegue, batendo a Globo por quase 50 minutos no ibope, né, levou a uma audiência a maior dos últimos 11 anos. A última vez que o SBT conseguiu alguma coisa parecida foi quando ainda exibiu o programa com o Gugu Liberato. Há muito tempo, né, que o Gugu, inclusive, trabalhou no SBT, né, falecido o Gugu Liberato, né. Bem, gente, então, aqui são os números pra você. E como é que foi o jogo, né? Bem, o jogo é o seguinte, gente, ó, o jogo começou como já se esperava. Vamos pra parte do jogo agora, né, porque o River, ele iniciou no estilo dele. Não tinha nada a perder. É um estilo campeão, um estilo vencedor há muitos anos, chegando nas finais, vencendo várias, inclusive, na Libertadores. É visto como o melhor time da Libertadores, como um dos melhores técnicos das Américas. Então, não ia mudar por causa disso, né, e precisando principalmente de três gols. Então, o River inicia no estilo dele. E o Palmeiras tenta repetir a estratégia que adotou lá na Argentina. Isso ficou claro ali, tá? O problema é que o Rony, ele tem a primeira oportunidade nesse jogo aí, que já mostra ser pegado, uma oportunidade clara de gol. E diferente do que aconteceu lá na Argentina, ele não guarda, né. Ele sai cara a cara com o Armani, goleiro do River, e perde a oportunidade de matar a partida praticamente. E se ele faz aquele gol, seria 4x0 pro Palmeiras no agregado, né. E aí fecha a casinha. Mas, infelizmente, ele não foi bem, não efetivou como deveria. Ficou, e méritos também pro Armani, por que não, né. E a partir daí, gente, já observava que o Palmeiras nervoso, nervoso, não conseguia colocar a bola no chão, começou a dar chutões sem objetividade. Aquelas bolas lançadas lá no jogo anterior contra o River, na verdade eram mais passes, não eram tão chutões, eram passes mesmo, bolas esticadas, né, pra um contra-ataque. Aqui nessa partida em São Paulo, não, já eram mais chutões mesmo. Dava pra perceber a quantidade de chutões, o Palmeiras tava querendo se desfazer da bola, né. O gol do River saiu primeiro, né. E aí a pressão no Palmeiras acelerou, essa pressão psicológica, dava pra ver claramente ali. Parece que era o Palmeiras que tinha que fazer 3 ou 4 gols ali, a bola parecia dar choque nos pés dos jogadores palmeirenses. Claramente o componente psicológico tomou conta mesmo. É só observar, ver alguns lances do jogo, você vai ver se você não assistiu ao jogo. Você vai ver que o Palmeiras não consegue botar a bola no chão, proteger a bola, sair tocando, né. Tentar diminuir esse ritmo, esse frenesi, que é o ritmo do River Plate. Fazer como fez, mandou no jogo lá na Argentina. O Palmeiras aqui não consegue fazer, a bola bate e volta. O Palmeiras tá sempre entregando e muitas vezes com passes pueris, né, ali direto para o adversário. Era um Palmeiras irreconhecível. Muito, mas muito longe daquele Palmeiras que jogou lá na Argentina, né. E o gol do River fez essa pressão aumentar, né. Aí veio o segundo gol do River, tá. E aí o Palmeiras parecia já sem pernas, gente, em campo. Tava inerte, como se fosse colapsado mesmo, né. Era um time com medo do que o River Plate poderia fazer, né. E tinha esquecido aparentemente o que ele, Palmeiras, poderia fazer, né. Afinal de contas, venceu o River por 3x0 com autoridade lá na Argentina, podendo ter feito mais. O Palmeiras parece que esqueceu, então. Deixou-se tomar pelo medo psicológico. É como se dissesse, nossa, os caras já estão com dois, daqui a pouco os caras fazem três. Então, esse medo, essa questão psicológica, atuou no corpo do jogador que não conseguia dominar a bola mais, não conseguia dar um passo, não conseguia parar, respirar, segurar a bola. Isso ficou claro ali, né. Poderia ser mais frio, né. Impor o ritmo de jogo, né. Quebrar essa correria do River, mas o Palmeiras não conseguia. Foi uma noite, gente, de eclipse pro Palmeiras, né. A prova disso aí era o fato de, mesmo com um a mais em campo, tá. Em determinado momento do jogo aí. O Palmeiras parecia estar com dois a menos. Era o River que estava atacando, espremendo o Palmeiras. O Palmeiras não fazia nenhum tipo de reação e nem parecia um time que estava com um jogador a mais em campo. Era um absurdo o que aconteceu ontem, né. Como um time pode se desequilibrar psicologicamente diante de um time todo poderoso, não parece que o histórico do River pesa também bastante, porque o River Plate é um time que não abandona o seu tipo de jogo, que é aquele ritmo frenético o tempo inteiro e que já mostrou muitas vezes que é capaz de virar jogos, né. Pesou bastante o fato também do Palmeiras não estar disputando fases como essas aí, não estar muito próximo de uma final da Libertadores já há muito tempo, né. E esse time aí é a primeira vez que disputa momentos como esse, então, claro que pesou também. Então, a questão psicológica ali me parece que foi muito forte, né. Questão do VAR, vamos lá, né. Pra mim, gente, pra mim, né, não sei o que é que você pensa aí, respeito o que você pensa aí do outro lado, tá. Bota, inclusive, aqui, deixa aí seus comentários e o que é que você pensa. Pra mim, o VAR, gente, foi a melhor administração do VAR até agora, né, porque eu sou brasileiro não, tá. Ou então, não sou palmeirense também, tá certo. Alguém pode estar dizendo, ah, o Hélio tá palmeirense. Não, não sou palmeirense também, tá. Eu gosto de futebol bem jogado, sou capaz de torcer pra qualquer clube do Brasil se eu gostar daquele futebol que aparece. Então, pra mim, foi a melhor administração do VAR até agora. E eu acho, inclusive, que o River Plate amassou o Palmeiras e poderia ter saído com a classificação. Acho que o Palmeiras não mereceu se classificar nessa noite aí. Não mereceu de jeito nenhum, né. Mas é preciso entender também que por futebol, por justiça, não. Porque eu acho que o VAR foi justo nas intervenções. O árbitro foi justo nas suas decisões. Eu acho que ele ficou iluminado no momento de decidir. Porque todos os lances que apareciam ali, até mesmo a transmissão do SBT, dos comentaristas, não viam determinada situação, principalmente no gol do River Plate. E quando o VAR mostrou, mostrou jogada que começou de maneira irregular. Ou seja, quando você volta o lance, então me parece que o critério ali foi minucioso, que houve tranquilidade pra decidir, tá, na origem da jogada. Então o VAR ali foi precioso naquele momento, não pro Palmeiras, mas pra dar uma sensação de justiça no jogo. Porque se aqueles gols acontecem da maneira como acontecem, hoje todo mundo ia estar reclamando do VAR. A imprensa toda, não só do Brasil, mas de outros lugares, ia estar falando também sobre o VAR, sobre o erro do VAR, né. Ou os erros, né. E aí, pessoal, acho que lances que precisavam ser observados sim, mas todos foram corrigidos corretamente pra mim, né. Claro, né, pra quem perde é preciso explicações. E nesse caso aí vou escolher a ferramenta, o VAR, né, pra dar essas explicações. Eu acho que nesse caso aí, né, serão explicações injustas se você for escolher o VAR e dizer que ele decidiu a partida, tá. Se você for observar lance a lance, dá pra perceber isso aí. Eu acho que o único lance que poderia ainda, quem sabe, ser discutido seria aquele pênalti lá, numa chegada dividida entre o jogador do Palmeiras e o jogador do River Plate, tá. Que o VAR chamou o árbitro pra dar uma olhada, pra ver o que era aquilo ali. Aquilo ali é um encontrão de jogo que os árbitros da América do Sul não marcam de jeito nenhum em qualquer canto do campo. Então por que iria marcar ali, né. Eu interpretaria como uma foto normal, uma disputa de jogo, um jogo de corpo entre dois jogadores, tá. Eu vi dessa maneira. Pode ser discutível, sim, mas dentro da área de uma pura interpretação, digamos assim, isso poderia muito bem ser entendido como um lance normal. E o juiz entendeu assim, e assim ficou, tá. O Abel Ferreira, gente, falou na entrevista que foi o momento certo pra perder, sobretudo, com as variações que ele citou, né. Dando destaque pra o lado psicológico. E eu acho que é o momento certo, sim, porque as aprendizagens, ou os aprendizados, deveriam vir neste momento, vieram. O clube não ficou sem a vaga, o time não ficou sem a vaga, e a partir do próximo jogo a gente vai observar se o Palmeiras aprendeu ou não a viver nesta pressão. Claro que, provavelmente, não pegará um time como o River, com esse ritmo frenético, tão organizado, tão estruturado, há tanto tempo jogando, com essa harmonia em campo, né. Mas, certamente, vai enfrentar a final que sempre desejou há muito tempo. Há muito tempo. O Palmeiras volta à final da Libertadores. Foi um jogaço, gente. Um jogo dos palmeirenses colocarem o coração pela boca, pelos olhos, pelo nariz, enfim, né. E foi um grande jogo também para a transmissão do SBT, que mostra que você, apostando num conteúdo de qualidade, trazendo uma certa tradicionalidade, tá bom? E o costume vai, sim, conseguir rivalizar com qualquer emissora. E é bom que outras emissoras possam transmitir futebol, porque quem ganha é o telespectador. Que a Globo faça isso, que a Record faça isso, que o SBT faça isso, que a Bani faça isso. Nós, aqui do outro lado, agradecemos, porque poderemos escolher, tá bom? Eu fico por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, inscreva-se no canal e receba as notificações de mais vídeos. Tchau, até a próxima!